E aí, é galerinha, beleza? Então, pois é, amiguinhos, isso que é namoro relâmpago, hein? Em menos de um mês após o anúncio oficial de que eles estavam namorando, ficamos sabendo agora, e pelo que tudo indica, já com confirmação da própria SM, de que a Jenny e o Kai estão terminando. Primeiro de tudo, como eu já tinha dito no vídeo onde eu falei sobre a revelação do relacionamento deles, dizer que eles estavam namorando era forte demais. Possivelmente eles estavam apenas saindo e se conhecendo melhor, sabe? Assim como pessoas normais fazem. Geralmente a galera faz assim mesmo. Sai, conversa bastante e tudo mais, pra saber se vai pra frente ou não. Não é como se pelo fato de estarem saindo juntos, é uma total confirmação de que estavam realmente em um relacionamento sério. Mas, no fim das contas, nem sequer foram eles dois que anunciaram que estavam namorando ou algo assim. Porque vazaram as fotos, as empresas se pronunciaram, e foi isso. E um dos dois falou um A sobre essa história toda. A notícia que saiu dizia que eles dois concluíram que tinha que focar mais no trabalho e escolheram terminar. E parecia que a decisão foi feita pensando nos seus companheiros de grupo e também nos fãs. E que eles iriam continuar dando o seu melhor, cada um do seu lado, mas continuariam apoiando um ao outro. Mas isso até o Kai mandar um oi sumida no zap pra ela daqui umas semanas, né? Brincadeira. Mas enfim, eu particularmente fiquei surpreso por ter sido assim, tão rápido. Mas no fim das contas, isso não diz respeito a nenhum de nós, né? Porque é a vida deles e eles fazem o que bem quiserem. Mas é curioso pensar que outros relacionamentos que foram muito mais complicados em relação à aceitação dos fãs e do público em geral, duraram bem mais do que esse que parecia estar sendo até bem aceito pela maioria. Vai entender, né? Mas o que me chateia um pouco é pensar que, de alguma forma, esses términos deles têm alguma influência das empresas. Em particular, a YG. Pois, sabendo que eles nunca foram nem um pouco abertos a ter seus idols namorando, imagino se eles não teriam influenciado ou incentivado a Jenny a terminar para o bem da carreira dela. Mas provavelmente nunca saberemos ao certo se foi isso ou não. Outra coisa que o pessoal falou muito é sobre supostamente o relacionamento deles ter sido apenas marketing para promover eles, ou até mesmo afastar a atenção do grande público de outras polêmicas que estavam rolando. Mas, na minha opinião, isso não faz tanto sentido assim. Primeiro porque não vejo aonde a Jenny e o Kaia, que são já dois idols muito famosos de dois grupos extremamente populares, precisariam, de alguma forma, de um tipo de promoção a mais. Porque, tipo, todo mundo já conhece eles e eles já são o centro da atenção sempre. O que mais tem para promover em relação às supostas polêmicas? Por que uma empresa teria que se envolver e planejar algo assim com outra empresa, que é considerada praticamente rival dela, só para cobertar alguma coisa? Se eles quisessem realmente fazer algo do tipo, eles iriam se virar por conta própria. Para mim, é meio sem lógica isso. A não ser que eles realmente já estivessem tendo um relacionamento e a empresa apenas aproveitou a oportunidade e tals. Mas, de toda forma, isso é só especulação e rumor. Nunca saberemos na real o que aconteceu com eles ou com suas empresas. E também vai saber se acabou mesmo. Talvez eles decidiram anunciar isso para a galera parar de focar a atenção neles, mas secretamente irão continuar conversando e se encontrando e tudo mais. Nesse caso, como é tudo tão vago, também tudo é possível. Mas a gente só vai especular mesmo, porque a verdade nunca saberemos. Mas, de toda forma, como eu disse no outro vídeo, só espero que eles tenham sido felizes enquanto durou, né? Bem, pessoal, acho que era isso que eu tinha para dizer. E vocês, o que acharam dessa história toda? Deixe a opinião de vocês aí nos comentários. Se gostou do vídeo, deixe um like aí que vai me deixar felizão. E se ainda não é inscrito no canal e quer acompanhar mais conteúdos desse tipo, se inscreva. Nos vemos na próxima e até mais.